Contar uma história é como plantar uma árvore. É preciso paciência, conhecimento, querer deixar algo para os outros que virão adiante, e carregar consigo muito carinho para alimentar algo que não somos, dar ao outro. Assim como o cultivo nos faz meditar, faz também uma história. Contemplar uma árvore crescendo nos faz pensar na vida, no tempo, na insistência que temos em cravar raízes. Assim funciona também uma história. Uma história nos faz cavar na terra de nós mesmos para olhar com os olhos do outro. Nos ensina a sentir por vidas que não são nossas, em tempos que não nos pertencem. Uma história pode fazer até com que tenhamos olhos de árvore. A Filmes do Mato quer sempre ver brotar novas histórias. A Filmes do Mato quer adiante. A Filmes do Mato quer adiante. A Filmes do Mato quer até com que tenhamos olhos de árvore. A Filmes do Mato quer adiante.